Os moradores do residencial Maceio A1, no bairro da cidade universitária da capital alagoana, amanheceram aperreados nesta quinta-feira, 7 de novembro de 2024. É que um prédio com oito apartamentos desabou e, infelizmente, a notícia não é boa, pois há óbitos nessa ocorrência. Detalhes dessa informação eu passo a você em instantes. Antes, queria fazer um convite que é para você participar do canal mais informativo do YouTube. Deixe você assistir agora o Nordeste News. Para isso é simples e, o melhor de tudo, você não paga nada. É 0800, é só clicar nesse botão de inscrever-se. Aí você ativa o sininho que fica ao lado do botão de inscrição para ficar recebendo as notificações de os vídeos que chegam constantemente por aqui e o processo de inscrição está encerrado. É simples? Agora, depois da vinheta, vamos aos detalhes da notícia. Um prédio com oito apartamentos no Residencial Maceio A1, na cidade universitária, desabou na madrugada da quinta-feira, 7 de novembro. As primeiras informações já contam que algo tenha explodido. Até o término da edição deste vídeo, o Corpo de Bombeiros tinha confirmado três óbitos. A de um garoto de 10 anos, a do avodeiro de 67 anos e de outro homem que não teve a idade divulgada. O prédio tipo duplex tinha quatro apartamentos no térreo e quatro apartamentos no primeiro andar. Outros seis edifícios foram atingidos no entorno e precisaram ser desocupados. Apesar da quantidade de destroços na área, a possibilidade de haver outras vítimas foi descartada pelos bombeiros. Ainda conforme a corporação, cinco pessoas foram levadas para o Hospital Geral do Estado, o HGE. O cenário do local ficou completamente destruído, como você pode perceber nas imagens. Muitos escombros e móveis retorcidos ficaram espalhados pela rua. Moradores acionaram o Corpo de Bombeiros por volta das quatro e meia da manhã e informaram sobre uma explosão de gás e cozinha na região. Mas ainda não se sabe se essa foi realmente a causa da destruição. Abre aspas. Moradores do entorno do prédio fizeram um verdadeiro mutirão para encontrar sobreviventes entre os escombros. Abre aspas. Eu moro no prédio vizinho e me acordei no susto com o impacto da explosão. Fiquei ferida na cabeça por estilhaços, mas graças a Deus estou bem. Fecha aspas. Disse uma moradora do lugar. O barulho foi tão forte que foi percebido a quilômetros de distância. Muitos pensaram que teria sido a queda de um avião. Pelo menos quatro edifícios tiveram impactos significativos no ocorrido e derrubou um prédio inteiro. A ocorrência é descrita como desabamento de prédio de apartamentos.